Oi gente, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu quero te falar o que você já deve começar a estudar a partir de agora para o próximo concurso público do Banco do Brasil que já está em estudos e deve acontecer muito em breve. É muito importante te falar que normalmente o concurso do BB ele é dividido em duas partes. A gente tem a parte de conhecimentos básicos e também a parte de conhecimentos específicos. Normalmente, tá? Em concurso do Banco do Brasil, né? A gente tem na parte de conhecimentos básicos, caia e língua portuguesa. Afinal de contas, é o que nós falamos, né? É como eu sempre falo aqui no canal. Português é a nossa língua, é o que eu e você falamos. A menos que você seja de um outro país, né? E fale uma outra língua. Mas, caso contrário, é o que você e eu falamos. Então, é indispensável, né? Que português caia nas provas. Tem que aparecer na prova língua portuguesa, independentemente do concurso. A gente está falando aqui do concurso do Banco do Brasil. Um concurso de nível nacional, de nível federal, né? Da esfera federal. Mas, português vai cair em prova de concurso estadual, em prova de concurso municipal, né? E aí, seja concurso de prefeitura, seja concurso de câmara, de vereadores e por aí vai. Então, você, com certeza, tem que estudar português. Além de português, você também precisa estudar língua inglesa, tá? Inglês não caiu na última prova do Banco do Nordeste, né? Do BNB. Porém, caiu na prova da Caixa, né? Que foi realizada depois da prova do Banco do Nordeste. Na prova da CEF, a gente teve exatamente cinco questões de inglês. Então, é importante você já começar a estudar esta disciplina, se você tem dificuldade nesta língua. Além disso, pode cair nessa próxima prova do BB, matemática e também deve cair atualidades do mercado financeiro. O que é um conteúdo programático muito importante, porque se você vai se tornar um bancário, uma bancária, né? Mais exatamente, se você vai se tornar um escriturário do Banco do Brasil, né? No BB, a gente chama de escriturário, que é o cargo de nível médio. Só que em outros bancos, tá, gente? Só pra título de curiosidade, por exemplo, no Banco do Nordeste, a gente não chama de escriturário, a gente chama de analista bancário. Na Caixa, a gente não chama nem de analista bancário e nem de escriturário, a gente chama de técnico bancário. No Banco da Amazônia também é técnico bancário, mas basicamente, pessoal, o que muda é só a nomenclatura, tá? O cargo, as atribuições, as atividades que são executadas no dia a dia são exatamente as mesmas. Então, voltando aqui um pouquinho, pode cair nessa prova do BB, atualidades do mercado financeiro, porque você será um bancário, né? Então, é muito importante que você saiba aí quais são as atualidades, quais são as novidades do mercado financeiro, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a parte de conhecimentos básicos. Então, vamos agora pra parte de conhecimentos específicos. Nessa parte, a gente deve ter aí a matéria de matemática financeira, né? Também deve cair conhecimentos bancários. Com certeza, vai cair conhecimentos bancários, né? Afinal de contas, novamente, você vai ser um bancário. Então, você precisa entender ali dos conhecimentos bancários. Também deve aparecer nessa próxima prova do BB informática, né? Você será um bancário e você vai ter um computador ali pra auxiliar você no seu trabalho, né? No seu dia a dia. Então, é muito importante que você entenda de informática, né? E de internet como um todo. E a outra matéria, né? A última aqui da nossa lista, mas não a menos importante de forma alguma, são as vendas e negociações. Pensando errado, algumas pessoas acreditam que vão ficar lá dentro do banco só sentadinhos ali na cadeira e só vão levantar na hora de ir embora. E não, nada disso. O escriturário do Banco do Brasil, ele vai ser o vendedor do banco, né? Da instituição bancária. Então, quando o cliente chegar na sua agência, é você que vai ter que atender essa pessoa. Você vai ter que ouvir o cliente, saber qual é o problema, qual é a demanda, qual é a necessidade daquele consumidor e tentar, obviamente, resolver o problema dessa pessoa. E além disso, além de negociar com essa pessoa, você também vai ter que ofertar os produtos e serviços do banco. Então, é por isso que a gente tem lá no edital esse assunto de vendas e também negociações. Ok, galera? Então, basicamente, é isso que você precisa já colocar aí no papel, né? Fazer uma listinha e já começar a sua preparação para esse próximo concurso do BB, tá certo? É importante lembrar que a última prova que o Banco do Brasil realizou foi no ano de 2023, né? No mês de abril, exatamente no dia 23 de abril. Esse último certame, ele foi prorrogado. No entanto, a própria instituição bancária já informou que está atualmente em estudos para realizar um novo certame público, algo que deve acontecer muito em breve. Portanto, esse é o momento ideal de você já começar a estudar, já dar início à sua preparação para que você tenha êxito nesse certame assim que ele estiver disponível, né? Lembre-se de estudar o quanto antes. Por que, gente? Basicamente, tem dois tipos de estudante de concurseiro. É aquele concurseiro que não faz nada, só estuda depois que o edital é lançado, né? O edital chegou na praça e ele já começa a estudar. Só que aí tem um problema. Eu não indico você ser esse concurseiro, porque quando o edital é publicado, a gente tem mais ou menos dois meses, né? 60 dias para aplicação da prova objetiva. Então, é um espaço muito curto, é um tempo muito curto. Então, às vezes, você não vai conseguir absorver todo aquele conteúdo. E, consequentemente, se você não tem tempo hábil para absorver todo o conteúdo, consequentemente, você vai ter poucas chances de lograr êxito na avaliação, ou seja, de ser aprovado no concurso. Então, eu quero que você seja este concurseiro aqui, que já começa a estudar assim que o concurso está previsto, como é o caso desse concurso do bebê, que nesse momento está previsto. A gente sabe que ele vai acontecer uma hora ou outra, ele vai acontecer. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. Eu fico nessa e até a próxima. Eu fico nessa e até a próxima.